nossa rádio sintonizou. Bem-vindo a Rádio Cultura mil e trinta Canguçu. Música, alegria, informação e participação do ouvinte. Nosso endereço é Rua André Poente, centro da cidade. Ligue para três dois cinco dois onze quarenta e quatro. Estamos no prefixo mil e trinta e também nas plataformas digitais. Siga-nos no Facebook, Instagram e TikTok. Presentes em todos os eventos. Rádio Cultura mil e trinta, sempre com você. Cultura, a sua rádio. É isso aí, Cultura mil e trinta Canguçu. E nós estamos aí já com o nosso entrevistado, já vamos conversar com ele a respeito de vários assuntos aqui de Canguçu. Agradecer sempre aos nossos patrocinadores, agradecer o pessoal da Uninter, maior universidade de AD do Brasil. Ótica Xelina, Rua André Poente, cento e setenta e oito, armações a oitenta e nove e noventa. Clínica Santo Antônio, assistencial na General Câmara, mil oitocentos e nove. Era Energia Solar, na Osório, quatrocentos e oitenta e dois. Mercado Ruber, professora Neusa Paz do Amaral, duzentos ezenove, Bairro Fonseca, sempre lembrando estacionamentos lá, subterrâneo, hein? Que você não se molha pra fazer as suas compras. Fruteira do Jacques Oliveira e Móveis, na Rua Júlio de Castilhos, mil quinhentos e dois. Companhia do Óculos do Calçadão, tá aí no mês do Gaúcho, com lentes e armações em dez vezes. Móveis de casa, viu? Só a promoção é de roupeiro de duas portas, vai correndo e aproveite, duzentos e noventa e nove. Funerária Ângelus Pax, na Rua Júlio de Castilhos, mil duzentos e setenta e cinco. Também, clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, pronto atendimento traumatológico, vinte e quatro horas. Nilson Motopest, na Rua Osvaldo Aranha, cento e noventa e cinco. Arreveste, pisos e acabamentos, na Rua Teófilo Conrado de Matos, cento e trinta e seis. Reverendo Silveira, General Câmara, novecentos e oitenta, telefone nove 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 treinta e quatro oito quatro trinta e cinco. Luciano Bertinetti, fisioterapeuta, telefone nove oito quatro vinte e três trinta e sete zero zero. Supermercado Vergara, Rua General Câmara, mil duzentos e quarenta e um. Laboratório, doutora Grace Bittin, na Osório, mil cento e vinte e na Fernando Ferrari, Freeway, mil trezentos e quinze. Ivrague, despachante documentalista de trânsito, aqui bem perto da Rádio Cultura, na mesma rua, quase em frente a Coríntia. Lembrando que o ITR vence agora no dia vinte e nove de setembro. Isso, vinte e nove de setembro. Estou recebendo aqui nos estudos da Rádio Cultura com satisfação o José Luiz Rodrigues da Cunha, professor Cunha, como é conhecido. Secretário Executivo do GGI, Gabinete de Gestão Integrada, Prefeitura Municipal de Cano Sul, assunto, semana do trânsito, que começa hoje, dia às oito, e vai até o dia vinte e dois, é isso? Bom dia. Bom dia, Geraldo, vai até vinte e cinco, próxima segunda-feira. Isso. E a gente vem aqui, agradecer primeiro a Rádio Cultura por abrir esse espaço. A gente vem aqui salientar uma preocupação que a gente tem no Gabinete de Gestão Integrada em Segurança Pública, que é a segurança no trânsito, que a gente vem trabalhando já nas escolas do município e buscando cada vez mais que a gente perca menos vidas. Isso, para nós, é um ponto importante, porque, fora as mortes naturais, no município de Canguçu, se perde mais vidas em Canguçu, é através do trânsito. Nos últimos cinco anos, se perde em torno de quinze a vinte pessoas no trânsito do município. Então, isso, obviamente, as pessoas costumam, quando se fala em trânsito, a pensar na cidade. Mas a cidade tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas tem um trânsito lento e tem um trânsito que não tira vidas. A nossa preocupação principal é o interior, onde nós temos uma BR, corta municípios, temos RS, e essas RS e as BRs seifam vidas das pessoas. Para que se tenha noção, que o nosso ouvinte tenha noção, no país, morre em torno, vou trabalhar com números redondos, 50 mil pessoas morrem por ano no Brasil, só em decorrência de acidentes de trânsito. Para que as pessoas entendam que são 50 mil pessoas, é mais ou menos toda a população de Canguçu. Então, é um exemplo bastante claro. Para a gente ver a população de Canguçu toda reunida, é só olhar um beirarril cheio ou a arena do Grêmio cheia. Então, esse é o número de pessoas que se perde por ano no trânsito. é como se caísse um avião com 120 pessoas por dia. A cada dia, nós perdemos um avião cheio de pessoas em trânsito. Então, aqui no município de Canguçu, morre em torno de 20 pessoas. E nós temos trabalhado com muito afinco, principalmente nas escolas, nas comunidades, desde as crianças do terceiro, quarto, quinto ano. Conseguimos livros para que a educação pública municipal possa trabalhar com esse tema de forma embasada, científica. E a semana do trânsito, nós viemos aqui e usamos esse espaço hoje, Geraldo, exatamente com esse objetivo. Chamar a atenção para que as pessoas tomem mais cuidado. Tomem mais cuidado no dirigir, tomem mais cuidado como pedestre, tomem mais cuidado nos seus deslocamentos diários. A gente não sabe o dia do fim, mas a gente pode, com certeza, se preocupar mais com a sua vida, já que só temos uma, até que provem o contrário. Então, que a gente cuide mais do seu deslocamento. Não permita que pessoas que não têm carteira venham a pilotar carros, motos. Nós temos essa dificuldade no interior. Muitos meninos já usam a moto e não têm a idade adequada, não têm carteira para isso e acabam se envolvendo. Então, a gente usa a semana do trânsito também para chamar atenção. Hoje, um menino de 15, 16 anos que não anda de moto, parece que ele que está errado. A maioria anda. E isso tem, nós temos perdido muitos jovens. E essa é a nossa preocupação. É uma questão de conscientização. Depois, não é difícil, porque quando acontece um acidente, se perde uma vida, o maior bem de uma família é seu filho. Como é que vai tentar restar-se isso? Não tem como. E a gente vem conscientizando, conversando, trocando informações para que as pessoas dêem mais prioridade para esse assunto. As principais causas de acidente no trânsito são a falta de atenção do motorista, não obedecer a sinalização, isso é um problema muito sério, exceder o limite de velocidade. As pessoas, a via é para 80 quilômetros, estão a 110, 120. Claro que existem casos ainda absurdos, que a gente vê toda hora. Passou a 200 no radar e passa. Hoje tem carros e motos também com excelente qualidade, com uma potência muito grande, passam voando. Ingestão de álcool ao dirigir. O álcool tira a percepção das pessoas, coloca uma sensação que não é verdadeira. E é muito difícil dirigir sobre qualquer, hoje não se tem mais o mínimo, qualquer condição que bebeu, não dirija. Então a gente vem trazer essa conversa aqui, parece chata e eu sei que é, mas que é necessária. Tem que ter algum momento a gente conversar com a população e a gente fica muito feliz quando a rádio cultura se coloca nessa posição, para que a gente diminua ou cuide mais de nós mesmos. São os nossos familiares, são nossos vizinhos, a gente geralmente sabe no nosso município quem é que faleceu, se era amigo de quem, a gente já procura por isso, né Geraldo? Ah, faleceu, saquei em avô, vou ver o nome. E geralmente se a gente não conhece, a gente conhece alguém que conhece. E o que a gente está fazendo nessa semana é divulgando nas rádios, nós vamos ter uma atividade na escola João de Deus Nunes, na escola Geraldo Telesco, nós vamos fazer uma blitz aqui no centro. Claro, dependendo dessa questão do tempo aí, nós temos um alerta agora em vigor do governo do estado, das pessoas cuidarem-se por causa do clima e também no interior, a gente tem que chamar atenção, nós temos quase 60 pontos que estão obstruídos nas estradas. Nossas estradas não estão boas, nós estamos saindo de um momento de chuva muito forte, a prefeitura vem trabalhando, trabalhou o final de semana inteiro para tentar dar viabilidade, então a gente tem essa preocupação que as pessoas, e deixa deixar aqui o nosso pedido, que as pessoas se cuidem, usem o carro, a moto para o fim correto, não, 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 tenham uma falta de atenção, cuidem o que que vão, como vão usar, em que momento vão usar, para que não coloque a sua vida e a vida de outras pessoas em risco. Desculpa Geraldo, tu me deu bom dia, eu segui falando adoidadamente. Não, mas é interessante, interessante, porque é um assunto assim muito instigante, porque você mesmo falou, estamos falando de vidas, né? E também depois eu quero ver a gente poder trocar ideia junto aí com a semana do trânsito, falando em trânsito, né? Qual é realmente aí a função do trânsito, se é outras que o pessoal confunde, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, né? A gente daqui a pouco a gente vai dar uma desmiuçada nesse sentido. Esta conscientização, eu sempre, eu sempre defendo e acho que até mesmo o próprio reciclar do, da a gente diz, com a criança, que a criança é a que mais cobra, colocar um cinto, não passar no sinal fechado, não ultrapassar a velocidade, né? Ter essas noções, porque como deve ser doloroso para um pai, um filho, sentar no banco de trás assim, pai, tu tá correndo muito, pai, tu passou o sinal vermelho, pai, aqui tu não podia ir e conscientizar como vocês estão fazendo nas escolas, eu acho que isso é importantíssimo, né? É, nós viemos já, desde o ano passado, nós viemos a todas as escolas do município aqui na cidade e esse ano nós estamos já perto do, de completar todas as escolas municipais no interior e a gente trabalha com crianças de terceiro, quarto e quinto ano. Dependendo da escola, a gente inclui os menores ainda, mas a gente não quer incluir o primeiro e o segundo ano, porque o projeto vai seguir, ano que vem esse segundo ano vai estar no terceiro e a gente vai encontrar. Mas como algumas escolas do município tem muito poucos alunos nas séries iniciais, porque nós temos uma realidade no município que é a diminuição de crianças, né? A diminuição de natalidade, o município tá com uma população menor, não é à toa, cada vez nasce menos crianças e as escolas têm menos alunos. Então, a gente vem trabalhando, a gente montou, só que, para que as pessoas entendam, a gente montou um circuito com cones e com placas e tem uma sinaleira nesse circuito, aonde o aluno vai acompanhado por um agente de trânsito, conversando com ele e ele vai explicando o que é cada placa, o que é, como ele deve se deslocar naquele circuito, quais as preocupações que ele deve ter, a importância dele como pedestre para o trânsito em si, porque muitas vezes a criança não se vê no trânsito e ela está no trânsito. Ela usa o transporte escolar, ela tem que colocar o cinto, ela está vendo ali como o motorista do transporte escolar está se comportando. A criança é um ser informação, mas ela é extremamente importante nesse processo e a gente chama a atenção para isso, para que ela veja, para que ela converse com o pai, converse com a mãe, quando subir no carro ela coloque o cinto no banco de trás, para que o pai, que ela chame a atenção do pai, da mãe, só ele está aqui, o cinto, vamos colocar o cinto que é mais seguro e nós já fizemos, já deve ter visto, Geraldo, aqui no município algumas blitz educativas. São blitz que a brigada militar nos acompanha e a gente faz questão de fazer essas blitz de forma educativa, que as pessoas entendam que existe uma legislação de trânsito e ela tem que ser cumprida. Agora mesmo, nesse último dia, na semana passada, quinta e sexta-feira, nós fizemos um intensivão ali, junto com os rapazes do departamento de trânsito, o Alex e o Douglas, para que deixe a parada da COESC ali, em condições do ônibus parar ao meio-dia, porque tem placa, tem sinalização, mas tem gente que coloca o carro ali e não tira mais. Passa o dia. Passa o dia e o que se pede é só que não deixe das onze e meia ao meio-dia e trinta. É só isso. Depois da tardezinha, não se tem grandes problemas, porque quase não tem envolvimento de trânsito no centro, naquele local. De manhã também. Então, o horário que as pessoas têm que ter atenção é das onze e meia ao meio-dia e trinta. E as pessoas não dão atenção para isso. E o trânsito necessita que as pessoas tenham fundamentalmente uma palavrinha que se fala quinhentas vezes, mas vamos falar de novo. Educação. O município não legisla sobre trânsito. O município simplesmente acata as normativas federais, as leis federais sobre trânsito. É isso que acontece. E a gente procura, quando tem que fazer uma readequação de placa, a gente vê a preocupação, o secretário hoje responsável pela pasta é o Mauro, a gente vê a preocupação de ver os prós, os contras. Ah, está dando problema em tal local. Bom, vamos analisar, vamos ver com calma, não se sai fazendo algo assim. Pediu, vamos lá trocar. Não, tem que se ver. E, às vezes, as pessoas aqui em Canguçu têm o costume de pedir quebra-mola. Ah, porque tem que botar um quebra-mola, porque tem que botar um quebra-mola. Tem que ter educação no trânsito. A velocidade do carro, ela é controlada pelo motorista. Então, a nossa preocupação é cada vez mais educar, é discutir, conversar, fazer educação para que a gente tenha menos acidente e a gente entende que isso vai ter um reflexo positivo mais adiante. Essa é a nossa perspectiva. Pois é, já entrando nessa questão aqui, quebra-molas. Tá, educação, educação, mas como que faz para aquele que não tem educação, só menos construindo quebra-mola para ele conseguir parar, né? É, ele vai parar com a lei. Ele não vai parar, ele não vai parar com quebra-mola. Ele vai parar com a punição. Porque esse é o limite da lei. O limite da lei é a punição. O quebra-mola é algo que ele pode ou não respeitar. Como ele já não respeita a velocidade, ele já procura a ser uma pessoa que não costuma respeitar o que o trânsito coloca para ele. Então, colocar um obstáculo, sim, pode ajudar. Mas essa pessoa não é por causa daquele obstáculo que vai resolver o problema dela. O que vai resolver o problema dela é ela se conscientizar que aquilo ali é só mais uma lei que ela deixa de respeitar. Mas aí nos falta material humano para aplicar esta lei, né? Sim, sim. Nós temos dificuldades de fiscalização. situação. Mas a... Enquanto essa dificuldade não for superada, mecanismos físicos têm que ser aplicados, né? É que o quebra-mola serve, e vou falar um pouquinho só sobre isso, mas o quebra-mola serve e atrapalha ao mesmo tempo. Não, sem dúvida. Por quê? Tu coloca o quebra-mola numa via. Quem canguçou a maioria das vias ou sobe ou desce. Então, tu não precisa de quebra-mola para quem está subindo. Geralmente, quem está subindo já está em uma velocidade mais moderada. Tu procura um quebra-mola para quem está descendo, que é aquele que corre mais. É aí que a gente precisa sujeitar mais o carro. Então, ele acaba atrapalhando no mesmo tempo que ele ajuda. Então, nós precisamos de educação. A pessoa entender que a velocidade da via é X, a velocidade urbana... Outra coisa, todas as pessoas que tiraram sua carteira, como a costuma dizer, estas pessoas tiveram aulas de trânsito, fizeram prova de trânsito. Todas as pessoas passaram por uma escola de trânsito, que é o CFC. Então, não tem por que alguém alegar que não sabe realmente o que é. Nós somos do tempo que eu tirei minha carteira no Exército. Simplesmente, eu cheguei num tenente e pedi para o tenente. Tenente, eu queria tirar minha carteira. Aí, o tenente chegou lá no sargento, o sargento Soares, e disse para ele, sargento, esse guri quer tirar a carteira. Vem um caminhão para ele. Não perguntou se eu sabia dirigir, se eu não sabia dirigir. Aí, ele olhou para mim, acompanha o sargento ali. Sim, senhor. Aí, vamos usar aquele caminhão lá, diz o sargento para mim. Te anima? Só me animo. Entrei para dentro do Ingeza do Exército. Dei uma volta dentro do batalhão, lá no nono batalhão, em Pelotas. Fomos até o pátio formatura, saímos do fundo, fomos até o pátio formatura. Quando fomos fazer a volta embaixo do ginásio, eu deixei o caminhão apagar. Dei um tranquinho, ele pegou de novo. Encostei o caminhão no mesmo lugar. Voltou, o sargento disse para o tenente, o guri sabe dirigir. E o tenente disse assim, está aqui o papelzinho, vai lá na Polícia Civil e faz a prova. Cheguei lá na Polícia Civil, de dez acertei oito, passei, pronto. Foi assim que fumei a carteira. Antigamente, nós tínhamos um outro ritual de tirar a carteira. Hoje, não. Hoje, tem uma escola. As pessoas deveriam ser mais educadas. Não precisaríamos nós termos tantos problemas no trânsito. nós fizemos blitz educativo, tem algumas pessoas que nos perguntam, mas aqui em Canguçu precisa usar cinto? Ué, Canguçu é no Brasil. A lei é federal. O prefeito não faz lei para botar cinto, para tirar cinto. Então, nós precisamos que as pessoas entendam que é para o bem delas mesmos. Não é para nós, não é para o terceiro, simplesmente. Agora inventaram que tem que botar cinto. Não. O cinto é um cinto de segurança. Sim. Mas, Cunha, tá, a educação é muito boa e ela é necessária. Mas como dizer para uma pessoa que hoje aqui no centro de Canguçu precisa pegar qualquer mercadoria numa loja e está chovendo e não deixa o carro com o alerta ligado? Como achar um estacionamento no centro para não cometer a deseducação? Bom, se tinha o costume em cidades maiores de ter horários para chegar nas lojas, abastecer lojas e isso acontece em grandes centros. Problema do trânsito em centro, como é que foi resolvido historicamente? Rio de Janeiro mudou o centro. Campo Grande mudou o centro. Por quê? Porque todo mundo vai para o centro e é humanamente impossível todo mundo chegar no mesmo local ao mesmo tempo. Então, não é simplesmente uma questão de trânsito, é uma questão de planejamento urbanístico. E o planejamento urbanístico de Canguçu, ele está em torno de três ruas, né, Geraldo? Sim, exatamente. Para quem vai lá para cima a 20 de setembro, agora dá para sair pela Teófila de Matos e subir pela Freeway, dependendo de onde a pessoa vá. E aqui no centro, nós temos aqui na Júlia de Castilhos, General Osório e General Câmara. Então, isso tem que ser pensado de uma forma que realmente dê condições, mas pelo crescimento de número de veículos em Canguçu, cada vez mais nós vamos ter um congestionamento das pessoas irem para o mesmo lugar. E tem algumas coisas que não precisam ficar no centro. Vou te dar um exemplo, um cartório. Eu não estou dizendo que o cartório tem que sair. Sim, sim. Dá como sugestão. Mas é só uma visão. Se tu precisar de um cartório, tu vai onde ele estiver. Bom, então ele não precisa estar naquele ponto de maior movimento. fórum da cidade. Os fóruns de todas as cidades são feitos, geralmente, na próxima prefeitura, na região mais central. Mas ele não está vendendo nada, ele não precisa do público. Não é que nem uma loja, por exemplo, que quer movimento. Se não, vou botar minha loja em algum lugar. Bom, eu preciso estar no centro. Não. Então, tem alguns aparatos, principalmente públicos, que tu vai ter que procurar. E esses aparatos públicos não precisam estar no centro. E aí tu vai tirar pessoas que venham em confluência para o centro no mesmo horário. Por quê? Aqui mesmo. Hoje eu cheguei e estacionei na porta da rádio. Na porta. Bom, na porta é um grande benefício. Quanto que a gente consegue estacionar na porta? Nem a gente que chega de carro, como se diz. Pois é. Então, não é sempre que vai se conseguir isso. E na maioria das vezes não se consegue estacionar. E isso é comum, mas isso parte de um grande planejamento, de uma grande mudança. E nem todo mundo está a fim de mudar. Pois é. Aí já começaríamos pelos próprios órgãos públicos, que se fala isso há anos. Tirar a prefeitura do centro, tirar secretarias do centro, o próprio... Mas hoje tem um prédio construído o postão que também está no centro. E aí teria que ser um processo. Mas isso vai demorar um tempo. Enquanto isso não acontece, como é que faz? Temos que ir nos educando e vivendo e convivendo com a dificuldade que temos. Mas é o que eu lhe falo. Com toda educação que se tem, a gente vê pessoas que têm e são educados, quando se conversa, são formadores de opinião, são pessoas que, assim, de primeira linha, como se diz. Mas vira e mexe, eles cometem um ato desse, porque eu fui pegar uma TV na loja tal, parei em fila dupla. Fila dupla é comum. É. Hoje, choveu, a fila dupla é... Está errado. E como não errar nessa situação? É a educação, né, Geraldo? É por causa disso que a gente trabalha com educação. Sim, mas aí, tá, eu vou pegar aqui no centro, mas eu consegui estacionar meu carro aqui na Silva Tavares. Como que eu vou pegar essa televisão com chuva e levar até o carro, porque eu necessito levar para fora? É, são as dificuldades da vida. Problema de garagistas, carro na rua. Ah, exatamente. Outro problema que nós temos. De ocuparem o espaço, o Departamento de Trânsito já fez notificações, tem conversado com os garagistas para que não ocupem o espaço público. O espaço de venda de qualquer um é dentro do seu estabelecimento, não é estacionado na rua. E muitas das vezes os garagistas colocam um carro, dois ou três, na rua, ocupando aquele espaço que poderia ser o espaço de estacionamento. Então, a gente acredita muito, Geraldo, para não me estender, já faz 30 minutos que eu estou ocupando o teu programa, para não me estender, a questão é educação. E a gente acredita muito que isso possa melhorar a partir do momento que cada um pense nos seus atos. Isso. Vamos tocar numa velha, para nós complementar, e o chamado rotativo. Foi feito, outra, aí com deseducação, os 15 minutos com o alerta ligado, que passa 20, 30, uma hora, uma hora e meia, e o pessoal se acostumou porque não está vendo uma fiscalização, não é? É, nós temos que aumentar a fiscalização, mas a fiscalização... Primeiro, a implantação do rotativo foi positiva, não é, Geraldo? Foi muito bem aceita, é um sistema rotativo de 15 minutos gratuito, não é pago, e esse sistema foi muito bem aceito. E ele dá resultado na maioria das vezes. Tem muitos estacionamentos rotativos, até em ruas perpendiculares, que a pessoa, às vezes, deixa o carro ali e esquece dele. A gente nota isso. E quando não está funcionando, a gente repensa aquele sistema. Mas a gente pede muito para que a pessoa do comércio, porque o rotativo fica na frente do comércio, e aquele rotativo serve para que a pessoa chegue rapidamente na loja, na drogaia, num mais diferente ambiente comercial ali, então que as pessoas do comércio nos ajudem. Cuidem esse rotativo, ajudem a verificar se está acontecendo de forma correta, não está acontecendo de forma correta, a fiscalização é por parte da Brigada Militar. A Prefeitura não tem fiscais habilitados para isso. Então, acione a Brigada Militar, conversem, porque nós temos casos de rotativo que o dono da loja deixa o carro nos 15 minutos. O dia todo. O dia todo. Então, isso é lamentável, porque o que a gente está procurando fazer é dar mais mobilidade ao centro, que é muito condensado. Não tem como fazer o tal do azulzinho pago, estacionamento pago, principalmente na Osório? Olha, eu acho que tem, mas é muito difícil centralizar ele na Osório, porque para colocá-lo, nós não temos problema só na Osório, nós temos problema na Júlia de Castilho, nós temos problema na General Câmara, quer dizer, nós teríamos que ter uma área maior para aplicar o rotativo, e isso está sendo estudado. Digo, esse problema é para começar. Porque o pessoal sabe, na Osório, se eu pagar, eu tenho. Aí tu já chega lá e, puff, não conseguiu na Júlia de Castilho, não conseguiu na General Câmara, vou lá na Osório, vou pagar um a um tanto, mas eu vou ter o estacionamento. As empresas que prestam esse serviço, porque todas as prefeituras que fazem isso no Brasil, tem uma empresa que vem fazer. Elas exigem um número mínimo de vagas, e só na Osório não daria. Seria mais ou menos, a Osório só seria um terço do necessário. Claro que precisaria de outras vagas. Exatamente. Exatamente. E a gente também tem aquela preocupação, Geraldo, de não... Já são tantos impostos. A gente tenta evitar que tenha mais um custo para a população. Porque cada um tem... E quem é que vai ser mais afetado? Será o pessoal do interior, do meu ponto de vista. Posso até estar errado. Mas, se o pessoal do interior todo vem na cidade fazer o seu trabalho, vira banco, pá, pá, pá... Quando ele sai, tem vaga para todo mundo, não é assim? Quando é que nós temos... Quando é que nos falta a vaga? Quando o pessoal do interior vem fazer as coisas deles no centro. Então, quem é que seria mais afetado nesse momento? O pessoal do interior. Não é, Fonsequinha? Por quê? Porque o cidadão vem lá de fora, vem no seu carrinho, chega aqui. Então, a ideia é tentar administrar isso com o menor custo possível. E é isso que o secretário Mauro tem se preocupado. O rotativo é mais um valor que vai ser pago. Você já paga IPVA, você já paga outros impostos. Mas, eu acredito, e eu particularmente acredito que seja uma necessidade. Pois é, porque o interior também sofre. Por quê? Não acha estacionamento. Claro. Não tem aonde estacionar. Não tem, de repente, esse rotativo que pode ser usado, bem fiscalizado. Porque são três vagas por cada espaço, duas ou três. Essa contagem tem que ser feita. Cada empresa adota um modelo. É que tem o rotativo. Acho que são três carros pequenos, são três, e um carro grande, para carga e descarga. Porque a gente vê, não é comum a gente circular aqui e ver um caminhão, ou carregando ou descarregando. Um caminhão estacionou, acabou o trânsito ali. É verdade. Acabou o trânsito e ali, imagina, vai carregar um produto pesado, o ônibus, por exemplo, que tem que circular pelo centro, ou para, deixa de parar, dá um nó no trânsito. Essa fluidez é que a gente tem que pensar nesse sentido para ver se consegue dar uma... De repente... Uma aliviada. A prefeitura se dispô a montar uma equipe ou terceirizar uma equipe de Canguçu para cuidar esse trânsito. Osório, vamos começar com uma quadra na Osório, fazer o pago. Além do rotativo, as pessoas saberem que naquela quadra eu vou ter um estacionamento, vou pagar dois pilas, cinco pilas, sei lá o quê. Porque nós, os campos suenses, que aqui você fala impostos, vão para Pelotas pago. Com certeza. Então, lá não tem imposto. Eu mesmo não tenho aqui. Não, claro. Então, há uma situação que tem que ser pensada e tem que ser para a mobilidade da coisa. Tu vai em qualquer outro lugar, não deixa na rua porque vão te roubar, vão te quebrar um vidro. Bota numa garagem, tu paga 10, 12, 15 pilas. Ah, tu deixa na rua, tu vai pagar ali mais dois ou três ou cinco pilas. Qualquer lugar ali em Pelotas. Então, de repente, como experiência, montado aqui, começar o troço. Olha, uma quadra só. Pronto. Deu. A pessoa vai fazer aquele serviço ali. Porque é uma quadra de espaço que vai estar garantido. Eu vou pagar, mas vou ter. É 30 minutos, se é 40 minutos, eu vou pagar, mas vou ter. Se eu passar, eu vou ter que pagar mais. Eu acho que a cada dia nós encaminhamos mais para isso, Geraldo. Concordo contigo. Para começar, uma experiência, para dizer, pô, mas olha, passei. Vamos concordar, né? Aí vem a educação. A situação. Aí vem a educação. Aí vem a educação. Que, às vezes, ela é obrigada a ser deixada de lado por consequência. Pega o carro, vem toda a rua de Castilhos, vai para o centro, sobe pela rua General Osório procurando estacionamento. Desce pela General Câmara, que vai e vem, que sobe e desce, e não encontra. Pô, mas eu já estou há 10 minutos circulando aqui, vou botar na fila dupla aqui para pegar a minha TV, vou pegar aqui para pegar o meu remédio na farmácia. Aí tu acaba, como se diz, a situação faz com que a educação, muitas vezes, ela vai para o beleléu, como se diz, né? Pois é, como eu falei, o caminhão há um pouquinho o tempo, né? Veículos grandes. E aí, outra coisa, o cara está no horário. Chega atrás, o caminhão está parado. Está. E aí, nem para frente, nem para trás. Não tem condições demais de dar uma ré, porque está no meio da quadra, para pegar a primeira transversal, para tentar sair fora do centro para ir para o protocolo. O cara fica, olha que aí começa o estresse no trânsito. Olha, te agradecer mais, já que semana, evidentemente, que é um trabalho formiguinha, um trabalho que lenta, um trabalho que vai colher frutos daqui a 8, 10, 12, 15 anos para frente, junto com outras coisas, que nem você falou, que tem que acontecer, descentralizar esses órgãos públicos que a pessoa tem que procurar, não é um comércio que tem que estar de porta aberta, a pessoa passa, olha, vê a promoção e entra. E, por isso que eu digo, 10, 12, 15 anos para frente, descentralizar, Canguçu está se descentralizando, mas também está criando este mesmo nó aonde está. Em outros ambientes. E os ambientes que estão se descentralizando também. É que a própria descentralização acontece de forma desorganizada. Então, acaba que o que se estabelece também cria outro problema. Mas, Geraldo, eu te agradeço pelo teu tempo, eu sei que o tempo no rádio é uma coisa muito importante. Então, dizer para a população que a gente está preocupado com o trânsito e cada um tem que pensar o seu ato no trânsito e ser o mais educado possível. Essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar aqui. E nós queremos agradecer muito ao José Luiz Rodrigues da Cunha, professor Cunha. A gente fala algumas coisas que, de repente, podem até causar estranhez, mas a gente tem que começar a pensar um pouco diferente. Se o como está acontecendo está com problema, tem que pensar o diferente para ver se consegue. Exatamente. E bom ver vocês pensando, ver vocês educando para o trânsito, para salvar vidas, para ter uma condução responsável do veículo, respeitar a legislação. Isso é preciso, puxar a orelha das pessoas. A mesma coisa que eu estava falando do estacionamento. Se tiver alguém que puxa a orelha, eu quero repensar duas, três vezes para fazer. Se não tiver alguém que esteja falando, é mais fácil de cumprir. Exatamente. Então, vocês estão fazendo isso, vocês estão alertando, vocês estão falando, porque, depois do mal feito, está feito, não adianta chorar para a situação. O que você falou, a gente vê imprudências, acidentes, vítimas, famílias que ficam desestruturadas, famílias que vão sofrer para o resto da vida, a perda de um familiar, a perda de um amigo. A gente tem visto isso aí. E agora... Aí entra a educação consciente. Nós criamos um documentário, o Geraldo, até quem criou o documentário foi o Michel Reisnaud, que era chefe do Departamento de Trânsito, e está no YouTube, que chama-se Sinal Amarelo. É um documentário que fala sobre isso em Canguçu, é mais ou menos uma hora de documentário, onde algumas famílias que perderam seus filhos no trânsito... Eu vi muito interessante. Doloroso para assistir também. Doloroso para assistir, mas é a realidade. Sim. Então, quem tiver um tempinho, vai ler no YouTube, procure Sinal Amarelo. Eu sei que todo mundo tem um celular. Procurem a ver o sofrimento dessas famílias que perderam seus filhos. E a gente não quer isso. A gente fala nisso com muita dor no coração. É o que a gente não quer. E isso pode ser evitado com educação. Exatamente. Obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Boa semana para vocês. Começar esse você aqui para a gente voltar já. Oito horas e quarenta.